Qual a velocidade máxima que essa bicicleta aqui chega, uma 27,5mm com coroa 32mm e cassete menor tamanho 11mm. Vamos lá. Tá meio fechadinha a trilha aqui. 35mm. 35mm. Vale. Ah, tá meio suja. Não sei se vai dar pra fazer não. Vamos ver. Vai ter que ser no asfalto esse teste. Kog 11. O último Kog. Fazer mais uma tentativa aqui. Ah. Fazer mais uma tentativa. 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 Fazer mais um pouco. Fazer mais um pouco. Fazer mais um pouco. Aqui já tô com a segurança muito alta. Trinta e seis por hora, tomei uma galhada agora, chegou nem às quarenta, só pra ter uma breve, daqui a pouco eu faço esse mesmo teste no asfalto, então é isso aí, se gostaram não esquece de deixar aquele lacão, se inscrevam no canal aí também, se não tiver recebendo notificação aperta o sininho e até o próximo vídeo galera, fui!